Eu sei como é E agora eu vou comprar e comer Rapaz, se eu ir lá É muito bicho lá Pato Mais de 100 patos Grande e pequeno É bom né criar Porque não tem comer de mata na galinha Mas tem muito bicho né Deus a Deus Depois ele se acostuma Só agora É só agora Não é para mexer com eles hein Porque esses patos aí mesmo São um negócio de brigar Os patos aí são Estão cansados né Não é para mexer Esse pato também é bruto né Lui É É Pato é bonito e cresce rápido E come